Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado Eu mostro meu trabalho, ai, existem dois tipos de Ceem Deboche Os que flippam o original e os que de Toroschi, vai meu mano, isso é imitação E bagulho é muito doido, mano, tu perdus nação, ai bagulho é muito doido, aqui agora, que improvisa E bagulho é muito doido, aqui agora, que improvisa, bagulho é muito doido, aqui agora, que improvisa E bagulho é muito doido, aqui agora, o cristal é moderno Tá com essa chave, então, abre a porta do inferno, bagulho é muito cristal, bagulho é doido, mano Eu chego com a raiva de um Hotline, ai, bagulho é doido, mano, eu falo pra tu Porque a magrinacidão do aceio O Budapoker é crítico É tudo no fim Bagulho é doido, mano, agora que eu vou interagir Então me filma Me filma O Budapoker tá fudendo até a Dilma Então agora que você entrou Eu falo de novo, meu mano Só que eu mostro, então meu mano Na melhor forma Na melhor forma Então se contorna Porque teu malvô parece até o ovo de podona Agora que eu vou fazer sufoco Aí, meu mano, eu tô no vento Falando do meu cabelo Porque puto os cabelos no rabo de preto Não é louco Olha, eu acho que tu pode ser sufoco Esse daqui é o Almirante O cara que pega os travéus lá do Almirante Aí, meu mano, ainda parceiro Pra quem não conhece, Almirante É um Budapoker no Rio de Janeiro Aí, meu mano, tu tá dando certo É um Budapoker que tá cheio de trajeto Aí, meu mano, eu não sou ignorante É um Budapoker que tá cheio de primo do Almirante Direito de reespor E a torna é anunciar o dia E a torna é anunciar o dia E vai sentir Você é pitbull, né? Você é pitbull, né? Já é Porque você sabe que eu passo no improvisado Você é pitbull Os russos que já cortaram o seu maldo Eu sei o que eu não sei o que eu vou te matar Porque você sabe que no freestyle impacto não dá Porque, meu mano, deixa eu te explicar Abrir a porta do inferno, pronto O tipo que veio pra cá E você, meu caso, só revolta Você veio pra cá, mas hoje eu te mando de volta Você sabe que você é muito grato Por isso que eu chego O pitbull que é meu artefato Por que se liga que eu ando assim? E hoje tu perde pra mim Porque você sabe, mano, tranquilo O pitbull que é raro Babaca, você sabe que eu quero entilo Porque eu gosto novo improvisado Tá mostrando meu robô Acabou com o viado, mas já deu sato Então se liga no freestyle, não Eu chego no freestyle Você é igual que nesse jogador de long Se liga, meu amigo, tranquilão Eu chego no freestyle E você não sabe fazer improvisação Eu, 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 eu É o virante É o que? É o que? Isso é a batalha do punk Filha da puta Isso é a batalha do punk Perulho que gostou da rir Eu não sei o virante Perulho para a band É o que? É o que? É o novo grande prop É o que? É o que? É o que? É o que? É o que cara Pra próxima Aplante.